Oi gente, tudo bem com vocês? Fala galerinha, beleza? Tudo certo? Hoje a gente tá aqui com mais uma novidade do canal, né amor? É isso aí, a batalha das lasanhas. Qual marca será que é a melhor? Qual o sabor melhor? Qual é a mais bonita aparentemente também? Exatamente. Porque o olho compra tudo. Com certeza. O que você vê e é bonito, você compra, você compra, você vende. Sim, e a batalha das lasanhas hoje vai ser dos sabores. Sabores de bolognesa, pegamos três marcas diferentes de lasanha de bolognesa e vamos fazer aqui a batalha, o desafio para descobrir qual é a melhor. Vamos avaliar aqui gosto, aspecto, montagem também, recheio. Tudo isso vai ser analisado por nós dois. E no final... O que nós somos para avaliar isso? Nada. Degustadores. Mas vamos avaliar para vocês a nossa opinião de consumidor, né? Exatamente, que através da nossa opinião vocês podem ir lá e comprar também. E gostarem com a gente, né? Muito melhor, com uma propaganda paga. Com certeza. O pessoal vai falar bem. Nós temos aqui a lasanha da Perdigão. Seara. Seara. E Sadia. Sadia. Essas três marcas que a gente escolheu para a gente avaliar aqui para vocês. Tem muitas marcas aí no mercado, mas essas três a gente optou por fazer aqui, que são uma das três mais famosas aí, né, Mar? É isso aí. Então tá aqui, os três pedacinhos de lasanha, a gente não colocou a bandeja inteira aqui. Nós assamos ela no forno. Eu acho que o forno dá um toque especial, né, Mar? Eu acho que sim, porque ela assa mais devagarinho, a crostinha fica mais gostosa, o queijo derrete melhor. O micro-ondas é muito... Tudo perfeito. Sabe aquele ditado? Quem come cru? Qual que é? Não sei. Quem tem muita pressa sempre não dá certo. Isso. Esse é o ditado que tem para dizer para vocês. Agora, o que eu tenho para dizer? Eu estou aqui do lado da Sadia. Olha essa lasanha que bonita. Nossa, linda, linda. Tem um aspecto muito bonita, parece ser muito bem recheada. A lasanha da Sadia, para mim, é uma das melhores, vou te falar. Sadia e a Perdigão são as duas marcas mais grandes. A gente tem aqui a... Seara. A Seara, que não é tão grande, mas também deve ser delicioso. Amor, falando primeiro então da Sadia, vamos começar por ela. Por ela. O que você está achando do aspecto da lasanha? Primeira coisa que eu achei é uma lasanha muito bonita, olhando. Parece ser uma lasanha muito cremosa e bem recheada. E você? O molho branco na lasanha, para mim, é o que manda ela ser boa ou não. Eu também acho. Eu acho que uma das avaliações que eu vou fazer é qual tem mais molho branco. Ah, tranquilo. Beleza. Eu achei ela com um aspecto assim... Eu estou com muita fome, então para mim ela está a última lasanha do mundo. Todas elas estão... A carne moída parece que tem bastante recheio de bolonhesa, né amor? Nossa, parece ter muito recheio. Ela assou por completo. A gente deixou 50 minutos no forno. A 200 graus. E ela assou bem assadinha. Vamos bater ela no meio aqui para a gente ver. Vamos sentar a fumacinha agora. Isso aí. Vamos provar ela então para a gente ver qual é o gosto dessa lasanha da sadia. Vamos provar. Para daí a gente comparar com as próximas. E também dizer o que a gente acha sobre ela, né? Olha para vocês verem. Quanto recheio de bolonhesa. Olha, amor. Tem presunto. O recheio de bolonhesa também. Ela é bem... Tem bastante molho, né amor? Uhum. Muito boa. Eu já vou até pegar mais de um pedaço para mim. Olha. Muito bom. Amor, ela é assim um molho bem temperado, né? Muito bem temperada. E ela é muito molhadinha. Ela é suculenta. Tem aguinha. Tem temperinhos verdes também. Eu acho que dá um toque todo especial no molho também, né amor? A gente sempre deixa para fazer esses vídeos na hora do almoço, né? Sim, porque a gente está com bastante fome. Daí, quando a gente está com fome, tudo se torna mais gostoso, né? Mais gostoso ou mais rico. É verdade, porque você se decepciona, né? Para mim, a lasanha da sadia tem bastante molho também. Ah, eu também achei. Muito molho branco. E amor, e se você fosse dar uma nota de 0 a 10, sem ainda provar as outras, qual seria a nota para ela? 9. Eu vou concordar com você, porque ainda não sei o que vem pela frente. 9, porque assim a gente não sabe as outras. E dependendo, agora a gente vai por essa avaliação. Exatamente. Se você der menos de 9, é pior que essa. Se você der mais de 9, é melhor. Exatamente. Sabe o que eu mais gosto? O que? Dos crentinhos que fica torradinho. Hum, aquela crostinha. Sensacional, galera. Pode pegar a última. Foi de raspar o pratinho. Muito boa. Vamos agora então, amor, para a lasanha da... Seara. Da Seara, galera. Olha, a lasanha da Seara aqui. Vou falar o aspecto dela. Para mim, está bonito igual a outra, mas parece que não tem tanto molho aqui em cima, né amor? Na verdade, eu achei ela mais seca, parece. Isso, parece que não tem tanto recheio, né? Isso que eu ia falar. Parece não ter muito recheio. E não é tão vermelho o molho. Não. Para mim, três coisas assim que já deu diferença. O molho não é vermelho, parece que tem pouco molho. E molho branco em cima também. A outra da Perdigam, que parece que tem mais molho que a sadinha também. Parece. Então essa aqui é uma lasanha assim, mais sequinha, ó. Vai dar para ver a diferença até no garfo, ó. Comparem com a outra lá, a camadinha que tinha essa aqui, não tem quase nada. Olha quanto molho tinha lá e quanta carne moída. Aqui tem mais massa. Mais massa. É boa. É boa, mas não é uma massadinha. Sabe o que eu vou falar? Mas sabe aquela lasanha de restaurante que eles põem bastante massa, assim? Para dar peso na balança? Aham. É esse o gosto de lasanha de restaurante. É verdade, restaurante sempre tem essas técnicas, né? Sempre. Tem muita massa e pouco recheio. Muita massa e pouco recheio. Não, olha aqui, ó. Eu peguei um pedação aqui, ó. É só massa. Você vai pagar o preço quase... Vamos dizer que seja R$10,00 cada uma, porque é mais ou menos essa média. Você vai comprar uma com muito recheio ou com pouco recheio? O preço dela são bem parecidos, né? Todos muito parecidos. Geralmente, às vezes pega uma promoção ou outra, mas varia de R$7,99 até R$11,99. Mas, tendo o preço parecido, tem que ter alguma diferença. Essa deve ser mais barata. Tem menos recheio. Com certeza. Com certeza. Mas, às vezes, nem sempre. É, mas eu acho que sim, porque ela tinha bem mais ingrediente. Muito ingrediente. Muito mais gosto. É boa. Bem temperada. É uma delícia, mas não é uma assadinha. Muito boa, mas ainda a assadinha, pra mim, é melhor. Agora vamos para a nota. Nota. Ah, vou dar um 8. De 0 a 10. Um 8. 8. 8, porque ela é boa, mas a outra foi melhor. Eu vou dar uma nota 7, porque eu acho que muito aspecto, assim, ficou pra trás da outra. Isso. Porque senão não estaria sendo justa com a nota 9. Porque essa daqui é muito perfeita. E essa daqui, como ela tem pouco recheio, ela é um pouco mais seca. Então, não tem um aspecto tão legal. Não tem muito molho. Também achei tudo isso. É? Outra coisa que eu vou falar pra você. Até no assar, na hora que a gente tirou elas três ali, eu notei que ela era mais sequinha. Olha que cortada, né? Tipo, sem substância. Sem muito recheio, sem muito molho. Sim. Exatamente. Por isso que as marcas, você destaca um tanto. As pessoas têm muito foco em uma marca. Sempre, né? Em qualquer coisa. No final, eu vou contar pra vocês o que eu tenho, penso sobre isso. Tá. Mãe, agora vamos falar pra eles. Essa daqui é da qual? Essa é perdigão, Marcos. Só olhem aqui pra vocês notarem comigo. Olha quanto molho. Olha quanto molho tem aqui. Olha o quanto recheio aqui do lado, galera. Olha o molho branco aqui, galera. Não. Olha. Sensacional. Essa aqui, por cima, é a mais caprichada. Mais caprichada. Quando você tira ela congelada, você já vê que tem um excesso de molho branco em cima. Sim, porque ela é muito, muito caprichada, gente. Galera, ó. Ela é sensacional. Caprichada. Muito, muito caprichada. O molho branco de cima é um toque especial. Sim. Porque ele deixa molhadinho, ele deixa suculento. Quem aí ama molho branco? Exatamente. Quem aí gosta de molho branco, né, amor? É muito bom. Nossa, uma delícia. E eu acho que faz toda a diferença. E essa daqui não quer dizer que ela seja mais cara, porque eu, como hoje, já chegamos a pagar no mercado R$7,99 essa lasanha. Depende muito da época do ano, geralmente do mês ali, às vezes tem menos demanda, mais demanda e tá mais barato ou mais cara, né? Exatamente. Não é relação o preço, ela é muito bem feita e caprichada. O visual dela, amor, o que você achou? Já posso falar, sim, que o visual pra mim ganhou de todas. Pra mim também. Porque ela é brilhante, ela tem muito molho. Isso. Carne humida aqui tá cheio. Nossa, ela vem assim, transbordando até congelada. Aham. Vamos então provar ela, amor? A gente tá fazendo a propaganda delas desvalorizando as outras, mas o gosto é só comendo pra gente ver. Só comendo. Então vamos cortar e provar. Olha isso. Olha quanta carne muita. Muito recheio. Parece que o recheio que não tinha na outra tem essa. Ela chega a ter tanto molho que chega assim a você não precisar nem mastigar. Você só vai mexendo na boca e ela já... Meu Deus. Perfeito. Muito bom. Eu já vou contar um segredo pra vocês que antes de começar o vídeo, eu sempre comprei perdigão. Sempre. Sempre fui da perdigão. Daí quando a gente ia fazer o teste, a gente ia tirar da minha cabeça. Sim. Mas não tem como. Infelizmente não tem como, né? Não tem como. Não tem como porque, olha, é sim surreal. Ela é mais caprichada, o recheio é melhor, o molho, o molho de bolognesa com carne moída, ele já vem na embalagem, por fora. Quando tá congelada, já vem assim proslada a carne moída. Bem isso. Você já nota que tem muito mais recheio. Muito bem feita, caprichada, recheio. Não tem pobreza de recheio. É muito recheio. A massa é mais fina. Bem fininha. Molho, gente, se perde no meio do molho. Muito molho branco. O molho branco, pra mim, é um dos melhores molhos que foi feito pelo ser humano. Eu também. Aqui dá pra ver certinho as camadas dela. Nós vamos comendo, comendo as duas melhores e que acabou que não é nenhum. As duas melhores foi que é uma bala, né? Uhum. Nossa. Não tomei uma garrafinha de coca. Garrafinha de coca. Sensacional. Vamos para a nota. Vamos para a nota dessa aqui. Pra mim, 9 e 8. Eu vou colocar 10 porque é impossível mudar 10. Não, eu vou mudar pra 10 também. 10, 10, 10. Primeiro que é tua preferida e segundo que ela realmente é a melhor. Não tem outra melhor. Não tem, não tem. Se procurar no mercado, não tem outra lasanha congelada melhor que a da Perdigão. Eu acho que não tem mesmo. Mas então é isso, galera. A gente provou que três tipos de lasanha e pra nós quem venceu foi a Perdigão. Então é isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o like. E que vai ajudar muito a gente esse like aí. Acompanhe nossos vídeos, se inscreve e até o próximo vídeo, galera. Tchau.